Fala galerinha que curte o canal Animais do Sertão, bem-vindos a mais um vídeo como dá para notar a Caatinga já mudou o seu cenário, o verão já está presente como de costume eu venho disponibilizar água para os bichos numa tentativa de facilitar a procura por água deles aqui é um ambiente realmente seco, então acredito que eles precisam desse auxílio é uma área pequena de Caatinga, mas que abrange uma gigantesca diversidade de espécies inclusive algumas delas vocês vão ver agora nesse vídeo então deixe seu joinha, se inscrevam no canal, ativem as notificações compartilhe esse vídeo para aquela turma que gosta de ver os animais em vida livre animais silvestres, beleza? sem mais enrolação, fique com o vídeo e decidi mostrar um pouco do processo desde a manutenção do bebedouro até a renovação da água e depois do recipiente completo, faço a última checagem na câmera tudo pronto, área preparada para receber os nossos visitantes sente-se para ver bichos incríveis da nossa fauna caatingueira e já podemos começar com um bichinho conhecido aonde passa é um lagarto teiu, vendo sua estatura ele parece ser um indivíduo jovem e um gato morisco vermelho e durante a noite também tivemos algumas visitas o Cangambá foi o primeiro exemplar o Cangambá foi o próximo vídeo que a gente não dá oi 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 Em outro dia vieram as casacas de couro amarelo. Acompanhe o comportamento desse gavião carijó. Essa Juriti não se importou em ficar na frente da câmera, então vamos observá-la. E aqui já foi em outros dias, quando a vegetação ainda se encontrava verde. Esse gato morisco foi um dos animais que mais visitou esse bebedouro. Outra visita mais que especial é um casalzinho de furão pequeno. Acompanhe o bairro do bairro do bairro do bairro do bairro. Acompanhe o bairro do bairro do bairro do bairro do bairro do bairro. Nessa área o gavião carijó também foi bem frequente. E um caçaco foi quem tomou conta daquela noite. E as pequenas aves se juntam todas com o único objetivo de tocar na água. Ao chegar no bebedouro, esse BTV se mostra um pouco agitado. E essa cuíca procura um melhor jeito de tocar na água. E aí vem chegando o Arapaçu de Cerrado. E esse casal é de chachéu de bananeira. Esse gato morisco estava espantado com alguma coisa. Dá para notar pelo jeito que ele vem chegando. E depois que ele baixa para tomar água é que sua atenção aumenta. E aí vem. Bairro do bairro do bairro do bairro do bairro do bairro do bairro. Os saguís aparecem depois que quase não há mais água Algumas aves também só aparecem no final Bom, o vídeo foi esse Espero de verdade que tenha gostado Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações Porque vou estar postando toda semana vídeo Então fique atento e até a próxima